Oi meus amores, bora de vídeo de achadinho aqui nesse canal que eu estava com saudade vim aqui gravar pra vocês, gente, o início do vídeo porque eu acabei não gravando e o final mas é porque eu fui no Suns Club esses dias, aí eu liguei a câmera assim do nada comecei a gravar pra vocês porque eu comecei a dar uma olhada eu sempre vou pra comprar algumas coisas aleatórias às vezes tá faltando alguma coisa aqui em casa, eu corro lá dar uma olhadinha aí eu aproveito, né, dou uma fuçada nas coisas, comecei a olhar e tinha muita coisa de decoração de casa, coisas para o lar, coisas diferentes também principalmente coisinha de casa mesmo, sabe, esses achadinhos assim de casa gente, uma coisa mais linda do que a outra então eu decidi ligar a câmera e gravar pra vocês um vídeo de achadinho que eu sei que vocês gostam um vídeo assim que eu sei que vocês gostam de ver, saber também e eu também, né, eu amo gravar esse tipo de conteúdo, vocês sabem e eu encontrei muita coisa legal, muita coisa bonita e mostrei os valores também pra vocês verem, tá então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo e pra quem sempre pergunta sobre o Suns Club quando eu posto aqui sempre tem perguntas, né, de vocês, tá pra conhecer o mercado precisa pagar? não, tá gente, não precisa, você pode entrar no mercado, conhecer e não levar nada, tá bom mas se você caso quiser comprar alguma coisa, você tem que pagar sim aí você paga uma vez ao ano só tá, eu tô falando aqui, gente, mas assim eu sempre tô por lá, né, sempre tô gravando o Suns Club me nota porque eu sempre tô compartilhando com vocês eu amo esse mercado eu acho que vale muito a pena, pelo menos pra mim porque quando eu quero algo diferente comer alguma coisa diferente tem vários vinhos também tem muita coisa legal até mesmo pra presente, roupas essas coisas de casa também decoração, sempre tem novidade e eu gosto bastante de estar indo lá ver o que tem de novidade nesse mercado então eu levei vocês junto comigo espero que vocês gostam desse vídeo, tá bom? então chega de palação e bora pro vídeo uma coisa que eu amo é ver coisas de casa, né e aqui no Suns Club tem uma sessão, uma não, várias sessões, né em vários lugares com coisas de casa gente, olha que coisa mais linda esse conjunto de cesto duas peças ele é como se fosse um suede, não um courinho muito lindo vem dois tamanhos, ó na mesma cor deixa eu pegar o de baixo pra vocês verem olha que lindo tem a alcinha também e ele pode ficar assim, ó, na casa lindo, gente, dá pra colocar livro mantinha na sala R$179,98 esse cesto aqui também está uma febre, né é um conjunto só que esse daqui tem duas peças cor linda gente, é duas peças mesmo? será? deixa eu ver como que é é duas peças olha que legal eu achei que era uma menor mas é duas do mesmo tamanho que linda e é bem grande, tá, ó não sei se vocês conseguem ver o tamanho mas é bem grande mesmo bem espaçoso a cor tá linda, esse cinza com marrom com madeira, né, na verdade linda, 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 gente vamos ver o valor que eu gosto de mostrar pra vocês, ó organizador, esse daqui, ó R$199,98 esse daqui é esse daqui de baixo e agora o valor de cima não sei, gente tá sem valor aqui, ó deixa eu tentar mostrar pra vocês ó, tá sem valor normalmente fica aqui, ó na parte de cima mas esse daqui é outro organizador não tem o valor desse vou ficar devendo mas esse daqui olha que legal esse organizador acho que dá pra você montar não minto vem dois vem esse e esse ó, aqui na foto dá pra ver, ó que legal gente, amei isso daqui esse sim é R$199,98 vem nessa caixa linda outro que eu achei muito legal esse daqui, ó um conjunto de papel e escova esse daqui, gente só tem um aqui mas olha que legal aqui você coloca o papel higiênico e aqui embaixo já vem com esse suporte de escova eu amei R$199,98 achei um preço legal, gente ó ele é bem bonito e ó tem um aqui exposto pra mostrar que é esse daqui, né que eu acabei de mostrar pra vocês eu adoro vir assim eventualmente, sabe no mercado pra ver coisas, né e pesquisar e ver valores também tá R$189,229 essa aqui, ó ela é muito grande deixa eu ver se eu consigo olha e branca tem branca e tem nessa cor aqui no aço escovado pelo jeito todos estão com desconto essa menorzinha aqui de 5 litros tá de R$120,00 R$19,98 por R$99,98 aí tem essa outra aqui de R$139,00 por R$119,00 de R$99,00 por R$84,00 e essa grandona aqui que tá com preço assim muito, muito bom as toalhas aqui do Suns Club é a coisa mais deliciosa do mundo gente, olha essas cores que tem assim são perfeitas elas são muito grossas eu amo esse tom assim, ó de cinza, sabe que não é branco mas tem branco também eu já comprei, né mas queria mostrar pra vocês porque assim, sensacional a toalha de rosto ó, R$35,00 R$45,00 essas aqui de banho R$69,00 mas elas são aquelas bem grandes, né e bem grossas também essa manta aqui, gente também, ó essa daqui, ó ela é uma mantinha diferente, ó mas é uma delícia o toque dela essa cor aqui meio beige salmão, sabe bem clarinho tem verdinho também ela é muito bonita e tá, ó com desconto R$109,00 por R$59,00 tá com preço bom dá pra colocar assim, ó uma poltrona no sofá aí tem essa colcha aqui também aveludada olha que legal deixa eu pegar pra vocês lerem vou pegar essa daqui que tá mais fácil olha que legal, gente ela é uma a bolsa dela é nesse tecido aqui, ó de suede gente, olha isso que delícia e vem três peças deixa eu ver o valor pra vocês ó, depende, né o tamanho essa daqui que eu peguei é casal R$259,98 aí tem a colcha aveludada King, né R$369,98 tem verde e tem nesse tom aqui também de beige bem clarinho essa mantinha aqui faz mais o meu estilo gente o que vocês acham? a outra ou essa? tem esse tom aqui mas eu gosto assim, ó que lindo e é muito confortável R$159,98 essa daqui, gente qual que eu gostei e essa outra aqui R$79,98 ainda bem que eu só estou gravando pra vocês esse decanter aqui eu não tenho nenhum ainda mas é uma coisa que eu quero muito eu acho tão chique pra colocar vinho, gente acho que fica tão bonito na mesa muito lindo tem um preço bom R$49,98 aí tem esse jogo de taça aqui que dá pra fazer conjunto acho que fica super bonito gente se você quer ter cama de hotel coloque isso na sua cama eu não tenho cama de hotel mas eu pretendo um dia ter porque assim muda completamente o valor pra vocês verem Queen, né R$499 e King R$599,98 é uma almofadinha como se fosse uma almofada sabe como se fosse uma um outro colchão mas assim menor, né mais baixinho que vai dar mais conforto pro seu colchão e além de proteger também, né então vai proteger o seu colchão então, ó aqui é o colchão e a parte de cima é isso daqui que é super assim aconchegante confortável que não tem nenhum aberto mas ele é bem grosso ó estão vendo que legal que capacho chique gente olha isso eu nunca tinha visto assim capacho aqueles de colocar na frente da porta olha que diferente gente eu não sei que tecido que é esse mas assim é muito diferente tem essas duas cores o beige e esse cinza que é um cinza mais escuro olha que legal gente vocês conseguem ver que lindo eu gostei muito gostei dessa cor achei tão bonita olha que lindo gente e é bem grosso viu grosso pesado também achei muito diferente eu amo ver jogo de jantar e esse daqui tá usando muito agora esse estilo né que ó é um estilo preto mate né e olha o valor gente de 499 por 299 eu vou ver quantas peças tem 16 ó então tem 3 pratos rasos é 3 não 4 pratos rasos 4 de sobremesa 4 bowls e 4 canecas também gente um jogo completo assim ó pra dar de presente pra casa nova também pra quem tá fazendo é que hoje só tem nessa cor nesse preto e tem nesse aqui também que é um cor terra sabe gente terracota olha que lindo ele é estampadinho por dentro achei muito chique essa caneca é bonita né olha que lindo e tá com preço bom gente o que vocês acharam eu pelo menos achei ó tô pegando um de cada pra vocês verem olha que lindo aí tem essas outras opções também né que são estampadas esse daqui tá bonito esse daqui eu não sei se eu gostei mas o meu favorito são esses dois aqui o preto e o terracota pra quem curte uma linha mais clean esses estão perfeitos né gente olha isso o valor deles 329,98 esse cinza e esse verde tá assim simplesmente divino um aparelho de jantar agora mais na mais minimalista só que tem essas cores gente mais assim será que tá usando assim sem par sem combinar nada com nada porque na verdade é tons prostéis né se tá combinando é um tom de verdinho azul bem clarinho aí o baú mais beijinho e a caneca rosa o que vocês acham vocês usam usariam aí na casa de vocês comenta essa linha sim é bem minimalista aquela dali ainda tá um pouco usada por conta das cores né confesso essa daqui não olha o preto que lindo só que vem 12 peças 199 vem assim ó gente que lindo um rack giratório para temperos de bambu olha que coisa linda 5 peças então vem assim ó ele é giratório olha que lindo e vem é o rack né e vem 4 peças desse daqui mas esse daqui você pode comprar rosto também comprar menorzinho acho que fica lindo fica muito aconselhante ai gente lindo olha que legal essa tigela essa daqui gente ó conjunto para preparo vem uma tigela com medidores e dois talheres também ó vem assim gente olha que legal parece tipo uma xícara gigante né ó deixa eu pegar pra vocês verem olha isso gente tem umas coisas muito diferentes aqui no Suns Club fazia muito tempo porque eu não vinha dava uma olhada assim sabe tô chocada ó vem dois talheres ó igual na foto a foto tem aqui e vem os medidores também deixa eu mostrar pra vocês olha que legal nossa vem bastante ai gente que gracinha mesmo design da tigela olha isso que lindo eu gostei o que vocês acharam gente pra bater bolo na mão eu amo bater bolo na mão nossa pode ter uma torta sabe daí tem uma tigela específica né e ó 99,98 isso daqui gente ó é vida pra quem vai casar né deixar é de cozinha que é uma opção de presente legal né diferente gente tem muita coisa legal aqui no Suns Club esse daqui é moedores olha isso de madeira gente que lindo acho que tá faltando a parte de cima desse aqui mas é muito bonito ó vai ficar assim ó pra ser dois né eu tinha pego errado mas enfim ele fica exatamente assim olha que lindo gente ele é bem grande viu olha isso tá usando muita madeira né porque aqui do lado olha isso gente pra fazer uma junção um kit completo fica perfeito esse daqui é um pra queijos tábua pra queijos um conjunto olha que legal vem com é a faquinha vem o cortador também e vem com o garfinho gente eu amo essas coisas 89,98 tá com preço bom e assim a madeira boa porque é super pesado muito pesado muito pesado mesmo aí aqui tem essa bandeja gente que linda olha isso não sei se eu consigo mostrar ó aqui ó o detalhe na onde pega é dourado gente que coisa linda não eu fico babando com essas coisas de casa eu sou apaixonada eu gosto muito eu venho e fico olhando aí eu decidi gravar pra vocês assim de última hora porque eu vim comprar umas coisas né e decidi gravar daí tem essa bandeja aqui também ó que é diferente o difícil é decidir qual é a mais bonita né eu gosto assim essa daqui é maior parece mas na verdade ela é fechada né diferente dessa daqui essa daqui é aberta ai gente as duas são lindas mas comenta qual vocês mais gostam outro conjunto de tábuas também que tá assim sensacional olha isso gente eu amo essa cor marrom com preto olha que lindo dá pra ver na foto né aqui em cima dá pra ver ó certinho a gente pensa se ela tava pesada muito nossa é muito pesada não vou conseguir pegar ela na mão deixa eu ver gente é muito pesada vocês não tem noção olha isso como que ela é e ela é muito pesada e super bonita 159,98 agora eu quero ver essa bandeja aqui de bambu porque é muito diferente olha que linda gente pra colocar no cantinho de café e aqui dentro colocar cápsula dá super certo olha que linda até no cantinho né no espaço também se você tem fica de ideia inspiração eu tô apaixonada por coisas douradas quero muito colocar na casa nova sabe faz tempo que eu tô namorando esse faqueiro gente também olha isso gente que lindo na verdade jogo de talheres né porque o faqueiro é esse daqui mas olha que lindo gente esse daqui 199,98 é um baita presente até de casamento né olha esse daqui esse é aço escovado que diferente sabe o que eu prefiro né escovado do que aquele brilhante mas o dourado tem que ser brilhante porque é muito bonito e esse daqui é um conjunto de facas olha que lindo gente tá arriscadinho aqui mas vem assim ó na caixa perfeito também com seis peças esse daqui sai 179,98 é pesado também e esse daqui o jogo é 199 eu ainda não comprei nenhum uma garrafa térmica pra casa nova tô pesquisando não sei ainda se eu compro branca se eu compro bege se eu compro aço escovado igual essa daqui olha que diferente bonita né o que vocês acharam mas eu acho que também garrafa é uma coisa que você pode ter mais de uma pelo menos umas duas não sei o que vocês acham eu tenho uma só em casa lá no apartamento mas na casa eu acho que umas duas eu acho que tá bom porque daí depende o dia mesa se você vai receber uma pessoa ou no dia a dia você pode usar uma no dia a dia e outra enfim final de semana eu amo fazer essas combinações e essa daqui sai 119,98 você tá usando muito esses conjuntos de potes com tampa de aqui tá escrito que outro tampa de bambu né mas eu não sei se essa daqui é tampa de bambu é tampa de bambu gente pra mim é tampa de bambu não sei tá usando muito assim mas eu não sei eu não comprei ainda porque eu não sei se eu vou querer assim pra fazer o kit né o conjunto pra colocar mantimentos ou se eu vou querer com essa tampa aqui ó eu tô com medo de errar sabe não sei não vi nenhum feedback não pesquisei então eu não sei aí eu queria saber a opinião de vocês vocês preferem assim né toda de acrílico ou com tampa de bambu o que que vocês acham o valor é bem pouca diferença viu gente ó 99,98 e esse daqui é 119,98 eu tô só vendo né mas eu queria saber a opinião de vocês qual vocês preferem qual vocês tem aí na casa de vocês tem mais uma opção de lixeira gente essa daqui ela tem essas duas a sinox e preta ela é gigante a qual eu mostrei era 30 litros essa daqui é 35 na verdade essa daqui é 30 que é de baixo né a de cima é 35 olha que linda gente o que que vocês acham pra colocar numa cozinha gente acho muito bonito aí tem esse kit aqui também que é 3 tamanhos é um conjunto de lixeiras uma de 5 uma de 8 uma de 30 litros não perfeito eu acho que compensa né compensa muito assim olha que legal e diferente essa lixeira aqui dupla gente tem uma amostra aqui olha isso não sei se dá pra acho que ela é automática sabe daí você passa a mão assim ela sobe bom gente já vou finalizar o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado desse achadinho comentei com vocês que eu esqueci de gravar o início e o final então eu estou gravando agora tá só pra finalizar esse vídeo pra vocês eu estava morrendo de saudade de gravar vídeo de achadinho então já comenta aqui qual vai ser o próximo lugar que vocês querem que eu vá gravar pra vocês um vídeo de achadinho de tudo assim que eu encontrar sabe bater o olho e achou legal eu gravo pra vocês e mostro comente aqui qual lugar vocês querem que eu grave tá bom eu vou adorar saber vou adorar compartilhar com vocês quero trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal também porque gente é gostoso né e na loja na loja às vezes a gente não compra nada eu tava comprando ali só algumas coisas de casa que tava precisando tava faltando queria repor acabei olhando uma coisa ou outra e acabei gravando pra vocês né fui levando vocês literalmente junto comigo nesse vídeo então é isso gente espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia se você gostou do vídeo por favor não esquece de deixar seu like que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal pra entregar também o vídeo aqui do canal também tá então deixa seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo um super beijo tchau